Olha gente, o pessoal tá pedindo pra perguntar do tanque Osório, então vamos lá. A matéria certa do poder terrestre é essa aqui, eu publiquei a matéria errada. Então tá aqui ó, Parque Nacional de Manutenção recebe engenheiros dos desenvolvedores do Osório. Aí tá lá né, visita foi troca de experiência com os militares do AM envolvidos do projeto de manutenção da viatura histórica. Os engenheiros foram recebidos pelo diretor do parque, blá 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 blá. O blindado foi um cabo, até onde se tem, é só manutenção mesmo. Porque eu peguei a matéria errada, depois eu até vou fazer uma correção. Até onde se tem, é só manutenção. Agora, eu vejo a coisa da seguinte forma né, nós jogamos fora, a gente tem uma capacidade de jogar fora, tudo de bom que a gente fez uma única vez que a gente não consegue repetir. Você fora pra pensar, se a Engesa tivesse aí, o que a gente tava fabricando hoje. O projeto das Niterói parou por lá, o AMX parou por lá, tudo para pelo caminho, vai ficando pelo caminho. Não tem evolução, não tem... Não, não tem trabalho. E aí quando começa, não, vamos começar tudo de novo, aí começa tudo do zero outra vez. Entendeu? Isso que ele me ensinou foi você, daquela matéria que você fez de porta-aviões. Começa tudo do zero, pessoal, a gente vai começar do zero, não tem aonde começar. Você pega o russo, ele importou suspensão, trator dos Estados Unidos dos anos 30, e ele começou a fabricar blindado, velho. Pegou o trator, adaptou, aí dava errado. Tem um xará teu aí. Alto Setung, prefeito de Osasco. Rapaz, para falar a verdade, eu mal conheço. Já estive lá algumas vezes, mas eu conheço muito pouco de Osasco. Osasco é tudo de bom. Grande abraço. Eu gostei dessa foto. Grande abraço aí. esse aqui é o problema a gente não tem continuidade fica sempre começar do zero aí você vê um projeto bilionário e bababá e aí vai a gente já começou o projeto esse projeto atual de submarino, não estou falando do nuclear mas esse que é baseado nos Scorpene a gente já tinha começado um projeto de submarino antes podia ter desenvolvido em cima daquele, vem desenvolvendo a classe, sei lá a mesma coisa que você comentou as fragatas Niterói, agora tem as outras fragatas, Tamandaré enfim aí o AMX não sei porque não desenvolveram esse avião é um bom avião mas parou, sei lá difícil entender essas coisas isso